Briga de novo no centro de Londrina, à noite. O pessoal que sai à noite no centro da cidade, assim, encontra muita gente em situação de rua, tá? E daqui a pouco, inclusive, vou trazer a suspeita da Secretaria de Saúde de um possível envenenamento a morador em situação de rua em Londrina, tá? Vou trazer pra você daqui a pouco os detalhes na coletiva com o secretário Felipe Machado. O cara foi agredido com tijoladas, pertinho do calçadão, pertinho da catedral ali na Rio de Janeiro. Ele contou pra polícia que teve uma discussão com um conhecido, o cara que aparecia estar embriagado seria morador de rua. Isso tem se tornado rotina no centro, tá? Vamos ver a reportagem do Rafa Sanches, roda. O homem estava na calçada, reclamava de dores, principalmente no rosto. Moradores da região acionaram a polícia militar até a rua Rio de Janeiro, próximo ao calçadão e à catedral de Londrina. O homem tem 34 anos, ele relatou que foi agredido a tijoladas. O homem, que supostamente o agrediu, seria um amigo, mas ele não deu mais informações pra polícia militar. Os policiais militares chegaram e, de fato, constataram que esse indivíduo estava com ferimento na região da face. Em conversa com ele, passou poucas informações de como teria havido a situação, esse ferimento, quem havia efetuado, há quanto tempo ocorreu. Ele não quis relatar, mas em razão do ferimento foi acionado o SEAT para prestar esse socorro médico em encaminhamento para a Unidade de Saúde. Ele confessou aos socorristas do SEAT que havia ingerido bebida alcoólica. Havia a suspeita de uma fratura no rosto. A vítima se encontrava em solo, a PM já estava no local fazendo o isolamento aqui, a segurança. Parece que ele tomou uma tijolada de algum colega, ingeriu bebida alcoólica. E aí está com uma lesão aqui em face, na parte esquerda aqui da cabeça. Ao que tudo indica, é só essa lesão, só essa tijolada que levou no rosto mesmo? Aparentemente sim. Foi o que foi passado, a gente já checou os sinais clínicos, está tudo estáveis. É mais essa lesão da face mesmo. O agredido tem passagens pela polícia por furto. Foi consultado, conseguiu a identificação desse indivíduo. De fato, ele tem algumas passagens já por furto, furto simples, furto qualificado. Até cumprimento já de manhã de prisão, mas não há nenhuma pendência com a justiça nesse momento. Ele foi encaminhado à UPA Centro-Oeste. Talvez tenha uma possível fratura, né? Então aí levar para o hospital para eles fazerem uma melhor avaliação. É, brigas envolvendo moradores em situação de rua acontecem direto, tá?